Tá passando um cafezinho? Vambora? Vocês estão aí? Já estão ou não? Tive que extrair esse cenário com um cafezinho, né? Óbvio. Com certeza. Inclusive, já vamos pra ele? Bora. Teile! Café e resenha começando, então. A gente vai, claro, como vocês já conhecem, muita coisa vai rolar por aqui. Hum, a gente ficou muito tempo sem falar, né, cara? Fala aí. Não teve live na segunda, agora. Não teve live na outra segunda, que eu estava em Las Vegas. Simplesmente isso. Las Vegas, bebê. É. Vou fazer um trabalho lá, cara. Boladão, maneiríssimo. Muito irado. Tava lá e aí não consegui fazer a live. Pô, e foi uma loucura, sabe por quê? A resenha de hoje era sobre isso mesmo. Primeiro, eu pedi desculpa aí, que eu sei que, pô, vocês estão cada vez mais, né, participando aqui. E chegando junto do canal, isso me deixa muito feliz demais. Na verdade, só consigo ter gás e ânimo e incentivo mesmo pra fazer tudo isso aqui, que dá muito trabalho. Claro que nunca sozinha, sempre com uma equipe incrível comigo, mas muita coisa aqui, né, não tem jeito, como a gente fala, tudo quase 100% remoto. Tem muita coisa que eu faço mesmo aqui, braçal sozinha. Então, essa noite, por exemplo, eu fui dormir duas da manhã, montando tudo aqui, configurando câmera, luzes, todo esse cenário aqui, separando item por item que eu queria colocar. E ainda não é o oficial, final, real, valendo, porque ainda tem uns ajustes pra fazer de obra mesmo, né, porque a gente se mudou, mas a obra não acabou, a gente chegou no meio da obra, no meio não, na reta final, claro, mas a gente invadiu a obra. Então, eu adiantei o que dava pra adiantar, sabe? Mas como eu tava falando, vocês, cara, estão apoiando e incentivando muito o canal, isso me deixa feliz demais, de verdade. Queria agradecer mesmo cada um de vocês, assim, até olhando no olho, mais de perto, por estarem aqui, se inscrevendo, virando membro, cara. Cada live a gente ganha muitos membros e se você ainda não é, os benefícios são muitos e muito legais e realmente benefícios. Você tem acesso exclusivo a conteúdos, a semana do canal, a grade do canal em primeira mão, os vídeos que a gente vai ver antes de todo mundo, né, quais vídeos você vai ver, você sabe antes da galera. Acesso a corte da live exclusivos, a própria live na íntegra só fica disponível para os membros, então, fotos, vídeos, né, assim, conteúdos mesmo em si, propriamente ditos, falando só pros membros. Então, se você puder, como eu sempre falo, né, puder, se esse dinheirinho não for fazer foto pra você, se puder apoiar o canal, agradeço muito, porque cada vez mais eu quero investir nisso aqui pra ter um lugar legal, pra gente bater papo, curtir, se divertir, refletir, emocionar, como a gente já vem fazendo, claro, cada live, né, desde que começou, mas agora cada vez mais chegando no formato mesmo oficial pra gente trocar essas ideias, sabe? Então, primeiro, antes de mais nada, muito, muito, muito obrigada, e eu tô muito feliz de poder dividir tudo isso com vocês, porque vocês estão sendo uma companhia muito fiel, sabe? Como eu falei, fiquei até duas da manhã, acordei 5h15 pra malhar, tendo ido dormir as duas, montando cada objetinho daqui, milimetricamente onde ia ficar, e quero saber de vocês aí, o que vocês conseguem ver? Aqui tem easter eggs, tem coisas mais óbvias, tem coisas mais implícitas, mensagens subliminares, o que vocês conseguem detectar daqui? Maria Clara já falou, amei o frango, o frango você só consegue ver aqui, né? Ó, o frango você só consegue ver aqui, olha ele lá, aqui o frango, isso aqui é o Oktoberfest, meu amor, quem viu o Cridicô Oktoberfest? Quem viu esse episódio? Do Cridicô, criar, divertir e comunicar, minha série de coberturas pelo mundo, de eventos culturais, artísticos, manifestações populares, fui cobrir Oktoberfest, ó, prioridades, qual a principal compra do Oktoberfest? Pô, esse frango tá maluco? É, aqui é uma placa com vários dizeres que eu amo, sobre família, como é o comportamento da nossa família, basicamente assim, que a nossa família cresce e aprende, erra e acerta, é feliz e às vezes fica triste, divide e sorri, deseja e sonha, enfim, tem muitas frases assim, sabe, que se complementam e que a gente se identifica bastante como família. O que mais vocês querem saber? Alguma dúvida sobre algum item aqui? Acho que quem me conhece bastante já detecta aí rapidamente a ligação entre todos eles e eu. Sim, Nayara, matou a charada, ó, matou, aqui, ó, ela falou, a caveirinha do Dia dos Mortos no México, né, é, essa aqui, ó, trouxe de lá, Dia dos Mortos no México, e foi uma, foi a última cobertura do ano passado do Critico, no México, e essa daqui foi a da Oktoberfest, e eu também fui pra Copa Feminina, né, pelo Critico e pela Casa TV, sabe o que é isso aqui da Copa Feminina, isso aqui, galera, presta atenção, presta atenção no que é isso aqui, isso aqui é a rede do gol da final da Copa Feminina, aham, exatamente, a rede do gol, a rede, a rede do gol, do gol do jogo mesmo, a rede do gol, do gol, que a bola bate, gol, gol, gol real, tem uma rede, essa é a rede, um pedaço da rede, do gol, da final, da Copa Feminina, caraca, fala a verdade, irado, né, eu amei, cara, eu cuido disso aqui, vocês não tem ideia, essa aqui é o mata e morro, pô, o que mais, Olimpíada logo atrás, aqui ó, ó, Olimpíada, tocha, ó, perfeito, porra, perfeito, matou na hora, na lata, tocha olímpica do Rio, que eu carreguei, eu corri, com a tocha, sim, 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 muito especial, caraca, a galera tá muito ligada, hein, já vi uma parada aqui, que só quem foi na peça sem cerimônia, vai saber, aqui ó, o que ela viu, lá atrás, tá vendo, aqui ó, ó, plaquinha sem cerimônia, F gentil, aqui em cima tá escrito sem cerimônia, muito legal, eu ganhei de alguma fã em uma das peças que eu fiz, uma das sessões, bons tempos, adorava, aqui, outro quadrinho sobre família, que eu adoro, tá escrito, família sempre, e para sempre, tudo sempre, não importa o que, essa foto que eu adoro, aqui um prêmio, o prêmio foi muito importante, aqui outro prêmio também que eu gostei muito, muito importante, aqui outro prêmio que foi muito importante, botei aqui, aqui foi o primeiro que eu ganhei, alguns prêmios que marcaram muito a minha carreira, videogame, sempre, marezinho, então de aqui ó, pinguim, pingão, moda, e aqui, as três bolas aqui, né, dos esportes que eu mais jogo, altinha, vôlei, tênis, altinha, é altinha, não jogo muito futebol, assim, bola correndo não, e pô, tem um ícone aqui, emblemático, para o Brasil em si, porque foi um meme, ou uma gara, não foi um gara, foi um meme, do sapatão, né, da Ana Maria Braga, por favor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sério, vocês sabem do que eu estou falando, né, não me decepcionem, vocês estão ligados, quem viu, pô, Ana Maria Braga, simplesmente, nossa rainha, maravilhosa, sempre, simplesmente, me deu, um sapatão, no meio do vivo, da Copa, não dá, né, não tem como, quem não viu, não pode ficar sem ver, esse momento, pelo amor de Deus, não tem como não falar, véspera do decisivo, jogo, contra a Bélgica, pelas quartas de final da Copa do Mundo na Rússia, né, já está dando assim, na verdade, dá um friozinho na barriga, desde sempre, né, mas agora parece que o friozinho na barriga vai ficando, vai ficando, assim, maior, sabe, ficou mais gelado, e o duro é que a gente vai ter que esperar até amanhã de tarde, é, não tem jeito, mas amanhã de manhã tem um jogão também, né, tem Uruguai, França, né, vai ser jogado, então, depois de dois dias de abstinência, inclusive, da Copa, a gente está louco para ver a bola rolar, é mesmo, inclusive, eu já até me preparei aqui, olha, eu vou, eu vou arrumar um pouquinho lá, entendeu, para eu ir, a Maria, que sapatão, não combina, você não acha, maneiro que a bolsa, estava pensando até mandar lá para a Rússia, para as meninas, lá de Moscou, é, é, mandava para a Fernandinha, lá de Moscou, olha que bonita, vai bombar lá isso aí, ela ia fazer um sucesso, nada, você também acha, na rua, não é, bom dia, Fernanda Gentil, tudo bem? Bom dia, há interesse, Fê? Todas as atenções, hoje não tem jogo, mas ela deve estar lá, né, com todas as atenções voltadas, né, não está? Todo mundo aí de olho em vocês, principalmente, esperando as partidas, as partidas de amanhã, e eu já aqui ó, todo mundo, eu estou aqui só pensando, se realmente essa bolsa aí, não foi indireta, mas tudo bem, adorei homenagem, tá? Diga-se de porção, olha aqui, não tem como, não, não, definitivamente, não podia deixar passar, não podia deixar passar, não podia deixar passar, olha aqui, isso é um tênis, é um tênis, é um tênis, é um tênis, não, eu percebi, tá linda essa bolsa, maravilhosa, você não existe, olha aqui, não dá, sério, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, como é que faz? Como é que faz? Tem como fugir? Não tinha como não falar nada, como é que vai fazer? Não dá, entendeu? Não tem a menor condição, não foi? Isso foi maravilhoso, cara, como é que vai fazer? Foi óbvio, que o sapatão ia estar aqui, óbvio, faz parte da minha história, faz parte da minha vida, faz parte da minha carreira, na verdade, vamos lá, já tô, vocês adoraram o que tem aqui, já estão pedindo coisas, vamos lá, vou fazer uma lista dos itens que vocês sentiram falta, raquete e tênis, perfeito, mas, coloquei a bola pelo menos, tá? Pelo menos isso, tá? Para representar o tênis, porque a raquete realmente exige um espaço maior, mas a bola está ali, olha lá, gigante ainda, Aladdin e Relião eu tenho bastante coisa, mas eu tenho que pensar o que vai ficar bom na prateleira, sacou? Vocês estavam perguntando do vídeo, o próximo vídeo da mudança, então, como a gente ainda está no nosso café resenha, deixa eu falar para vocês o que está acontecendo, a gente mudou, o primeiro dia de mudança foi dia 29 de abril, a gente teve dois dias só de empacotar, só para empacotar as coisas, na casa que a gente estava, e aí dia 30, o caminhão começou a vir para cá, empacotou 29, 30, 30 final do dia começou a vir, primeiro foi feriado, aí não rolou, dia 2 recomeçou, aí trazendo tudo para cá, abrindo e tal, organizando tudo, aquela loucura, como eu falei para vocês, a obra não acabou, a gente entrou com a obra em andamento mesmo, para agilizar, e porque a gente tinha que mudar, porque já chega, esse tempo todo pagando aluguel, condomínio, dois PTUs, dois condomínios, então, estava difícil, estava, a conta estava gorda, aí, a gente veio, dia 2, gente, pela primeira vez na vida, eu não sei se vocês já fizeram isso, ou conhecem esse serviço de organizer, cara, vocês não tem noção, da mão na roda, que é essa função, nunca tinha feito mudança com essa, ajuda, e aí, uma amiga minha me indicou, enfim, agora dava para contar com essa força, e a gente contratou o serviço de organizer da Lene Marinho, a Lene faz o seguinte com a equipe dela, ela ajuda, não só a desempacotar e arrumar, mas principalmente, que é a grande sacada, e o grande pulo do gato, que a gente normalmente não dá muita importância, que é o processo de empacotar tudo, encaixotar, porque se você já encaixota, da maneira mais lógica, ou mais prática, para você desencaixotar depois, fica muito mais fluido, e mais rápido o processo, mais inteligente, então é isso que ela faz, já com anos de experiência, as lógicas todas, até mais do que a gente, sabendo, mesmo sendo sobre a nossa própria casa, ela tem mais lógica na hora de organizar, então ela ajudou, a encaixotar lá, tudo com a gente, e aí veio para cá, e está até hoje aqui, o caminhão já foi, obviamente, aliás, o caminhão a gente fez com o rei de ouro, já a nossa segunda mudança com eles, os caras são incríveis, os meninos que ajudam, carregam as coisas, dobra, em pacota, e plástico bolha, e papel para proteger, tudo com cuidado, com jeitinho, não quebraram nada, era uma mudança gigante, então muito obrigada a rei de ouro também, por essa função toda, por mais esse momento especial com a gente, e aí eles já foram, e a Lene continua aqui com as meninas dela, porque além de desencaixotar, que já estão quase, graças a Deus, no final dessa fase, mas aí chega o momento de organizar, nos armários, nas dispensas, enfim, os produtos todos, as coisas, nossos itens, nossos objetos, vocês não tem ideia, mas assim, sabe aquele negócio só de olhar, chega ali ao chakra, chega ali ao chakra, exato, é uma coisa, tudo etiquetadinho, tudo bonitinho, tudo, farinha no posto da farinha, macarrão no macarrão, arroz no arroz, feijão no feijão, calcinha na gaveta de calcinha, olha só que coisa louca, a calcinha, ela fica na gaveta da calcinha, eu achei isso demais, achei incrível, ela não está pendurada num cabide, que era do moletom, o moletom não está na gaveta de malhar, sabe, e a roupa de malhar não está no papel gênico, fica tudo arrumadinho, eu fiquei louca, eu fiquei completamente, completamente emocionada, tá, então, queria dividir com vocês, que essa é a fase que a gente está vivendo, que é a reta final da mudança, de organizar tudo, e também tocando a obra, os ajustes todos que faltam, e serviços em geral também, que ainda falta concluir, por isso que eu estou sumida de Instagram, por isso que eu estou sumida das redes, total, por isso que eu estou sem produzir, sem postar, porque eu estou produzindo aqui nos bastidores, para caramba, para postar em breve, mas, é, estou mais, é, ausente ali, né, do dia a dia principalmente, stories e tal, porque, cara, é o dia inteiro ser acionada por, um milhão de pessoas, e Fernanda, 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 de todos os lados, e eu não consigo dar conta ainda, de ficar, postando, e, alimentando as redes, sabe, então, estou focada em acabar, esse, esse processo logo, né, que consome mais, a gente, e aí sim, começar a voltar para a rotina normal, mas, não precisando acabar isso, para voltar, né, a gente já vai fazendo as coisas em paralelo, óbvio, porque não dá para esperar uma coisa terminar, para começar a outra, porque a vida é assim, a vida de adulto é assim, o boleto chegou, e o outro já venceu, né, dessa, mas é isso, queria dar essa satisfação para vocês, então, hoje, fazendo essa live aqui, muito especial, inaugurando esse cenário, que vocês já elogiaram para caramba, então, vou até, aqui, dar uma reforçada, ó, ó ele para vocês, ó, ó, que bonitinho, cara, ó, ó de novo aí para vocês, ó, ó, que delícia, ó, ai, que gracinha, mais uma, olha ele aqui para vocês, ó, uma coisa, beleza, então, a ideia é a gente cada vez mais, também, fazer, de novo, parte desse momento especial para mim, juntos, eu e vocês, vocês e eu, a live aqui no canal é toda segunda-feira, às 19 horas, hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo essa semana na quarta, porque segunda, eu não consegui, devido a esse momento todo que eu falei para vocês, mas, estava morrendo de saudade, porque na outra segunda, eu também não fiz, porque eu estava viajando, beleza? Então, acho que dei todas as explicações, um item aqui do meu cenário, que vocês não falaram, porque não conhecem, já que ele está sendo apresentado hoje para vocês, é o gentilzinho, já viram o gentilzinho? Ó, gentilzinho, ó, gentilzinho aqui, ó, ó, gentilzinho, abraçando a tocha, ó, gentilzinho aqui, está abraçando a tocha de mamãe? É, filho, está aqui, ó, gentilzinho, ó, gentilzinho aqui, com mamãe, tem mais um gentilzinho por aqui, vambora, quem acha gentilzinho? Cadê gentilzinho? Tá? Ó, gentilzinho, é assim que se escreve, zin, ele não é nem o, nem a, nem e, nem i, nem a, nem u, é gentilzinho, está aqui, ó, olha aqui, está aqui, gentilzinho. O que é gentilzinho que eu quero mostrar para vocês? Galera, gentilzinho, é, um, mascote do canal, em formato, claro, que não poderia ser diferente, de copo americano. Então, ele é um copo americano, com vida, com olhinho, a roupinha dele, ó, que bonitinho, ó, de crochê, e os braços dele são de arames, para vocês botarem na posição que quiserem. então, ele dança uma lambada, ele naquele momento, antes de eu mexer nas mãozinhas dele, ele estava mandando um beijo para vocês, ele, quando vocês falam besteira, ele não quer ouvir a besteira, quando ele fica muito feliz que a live começou, ele levanta os braços, e ele, obviamente, também, como é um nosso copo, ele segura o nosso copo, se você botar na mãozinha, não solta não, tá certo? acho que vai cair, mas ele pode, ludicamente, ó, segurar o nosso copo, tá? Quer que a gente use implante baraneira, para vocês usarem de outra forma? Botou assim, ele pode ser porta lápis, porta caneta, porta qualquer trocinho que você quiser, no seu escritório, ó, na sua mesa, ele vai ficar de cabeça para baixo, você vai virá-lo de ponta cabeça, para ficar mais diferente, ah, podia fazer ele assim, podia, mas eu não quis, eu quis que ele ficasse assim, para ficar mais diferente, e poder brincar com as mãozinhas dele, e você usar esse compartimento, aqui também cabe o nosso copo, eu já botei, sabe, como camisinha de cerveja, mas você não consegue beber, depois não vai dizer, ah, eu comprei para beber, não consegui, não vai conseguir, porque o copo fica rente, mas ele pode ser um porta copo, aí tudo bem, tá? Esse é gentilzinho, vai estar sempre com a gente no canal, vai aparecer bastante nas nossas lives, e é mais uma maneira minha, de agradecer vocês, pelo carinho, pela companhia, leal e fiel, desde sempre, em todas as aventuras e modas, que eu invento na minha vida, na minha carreira, gentilzinho está aqui, personificando, essa gratidão minha, e você pode ter um seu, claro, primeiro eu quero saber, se você quer, ainda não sei, como eu vou mandar para você, mas se você quiser, já é um primeiro indício, de que eu tenho que adivinhar, como é que eu vou fazer isso, quer um gentilzinho para você, porta-copo, porta-lápis, um mascotinho bonitinho, detalhe, com as cores do canal, vocês perceberam, ele está na palheta, está na palheta do canal, ele é gentezinho, dá ponto sem nó não, vocês estão malucos, dá ponto sem nó não, tá? Então, ele vai estar aqui, nesse momento, assim fisicamente, mas quem sabe, no futuro próximo, até digitalmente, durante os nossos vídeos, deixei no ar, beleza? Conheceram gentilzinho, você pode dar de presente também, com uma grande gentileza, para alguma pessoa, que você ama, que você goste, tá? Vou deixar ele aqui, mandando um beijo para vocês, onde ele estava, no lugar dele, ele foi milimetricamente, colocado aqui, para vocês ficarem vendo toda hora, ele mandando beijo para vocês. Gostaria de ter um gentilzinho? Deixe-me saber, me avisa, só isso que eu preciso saber, se você gostaria, de ter um gentilzinho, aí com você, tá? Deixa aqui no chat mesmo, eu gostaria, eu queria, quero gentilzinho, queria um gentilzinho, me manda um gentilzinho, quero ter meu gentilzinho, só de alguma maneira, aí você manifesta, beleza? É, peraí que gentilzinho, agora literalmente, chegou aqui, gentilzinho? Dá para ver, se é? Não, é, jogo de terror, que jogo de terror, que vocês querem que eu jogue? Jogo dos infernos, jogo dos infernos? Que isso gente, Gabriel já chegou aqui, com opção de jogo de terror, credo, filho, olha o cenário novo da mamãe, maneirão, 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 maneirão né filha, ele falou maneirão gente, sabe esses dias, eu ganhei na vida, sabe por quê? Gabriel, que tem oito anos, não me viu, dá oi, oi, aqui ó pessoal, no mic, é, Gabriel gente, que tem oito anos, então ele não viu assim, muito, quer dizer, viu, mas não lembra, não me viu muito em ação, principalmente em TV né, na Globo, falando de esporte, as coisas que eu fiz, as coberturas e tudo mais né, que foi grande parte da minha carreira até aqui, agora começando um novo capítulo, que aí sim, ele acompanha muito de perto, que é da geração dele, mais no digital né, nas plataformas todas que eu tô, então esses dias, eu sempre brinco com ele, que assim, o meu sonho é ele ligar a televisão, no YouTube, igual ele liga, pra ver os YouTubers dele, e fala assim, ah, eu vou ver hoje o YouTube da mamãe, o canal da mamãe, o vídeo da mamãe, sabe, o meu sonho, tudo bem, não vai acontecer, porque é casa de ferreira, de pedro de pau, tudo bem, mas, esses dias ele falou assim, que lançou, vocês viram né, subimos o vídeo do, Fantástica Fábrica de Doces, Fantástica Fábrica de Doces, no canal, aquele tour, que inclusive foi, até falei pros meus amigos dele, falou, ai meu Deus, ai meu Deus, ele falou pros amigos dele, gente, para, para tudo, eu zerei muito a vida, zerei duas vidas já, essa é a próxima, mas, é, a gente subiu o vídeo aí né, o último vídeo inédito do canal, o mais recente, foi um tour pela, não, o mais recente é o setup, tá, esses dias aí, tanto vídeo no canal, tanto conteúdo todo dia, que eu me perco, teve um vídeo, de, é, tour na Fantástica Fábrica de Doces, de Docile, que é lá em Lajeado, inclusive foi uma semana antes, da tragédia toda acontecer, vamos falar sobre isso, e, esse vídeo ficou muito divertido, infelizmente, subimos agora, nesse momento muito triste, né, para o povo de lá, mas a gente fez também, usou como um grande, é, uma grande oportunidade, pedir ajuda, e, rapidinho, e deu, mais uma opção de instituição, para doar, enfim, tudo mais, aí, nesse vídeo, como é muito divertido, sobre doces, ele falou, que esse, ele até que veria, ai, gente, achei, achei cruel, achei fofo, até que, ou seja, ele faz o esforço de ver, obrigado aí, por, por me dar um abraço aí, e, falar ali, o, você tá lendo os comentários? Tô, ah, foi a Raquel, Raquel, foi para você que lhe agradeceu, um abraço, é isso aí, é isso aí que o João botou, para vocês, fiz um tour na Fantástica Fábrica de Doces, da Docile, vê aí, porque, gente, se esse vídeo, o Gabriel até que veria, é porque ele é bom, ele até indicou para os amigos dele, faz um vídeo, jogando esses jogos, Dead Space, Resident Evil, é de morte, sangue, tiroteio, sangue e jugular, então não, não posso, não posso, porque eu não, não, alimento isso aqui em casa, não sou eu que vou ficar jogando nesse exemplo, quem gosta da minha mãe, comenta de onzinho, Gabriel, quem gosta da minha mãe, comenta de onzinho, ou seja, ele usa minha live, para divulgar o onzinho, que é o ídolo dele, que o vídeo do onzinho, ele vê, não é até que veria, o vídeo do onzinho, ele come, o vídeo do onzinho, ele consome, ele bebe, ele come, ele vive, se funciona o onzinho, que não sabe nem que ele, eu que pari, eu que alimento, eu que cuido, eu que educo, eu que dou feijão, arroz, e faço cafuné, e coço as costas para dormir, ele até que veria, presta atenção garoto, pela aí, aí ó, ai, todo mundo de onzinho, gente, chega também, não precisa falar de onzinho, não, já está bom, já está ótimo, chega, ele não vai falar mais nada nessa live, não fala nada, então vai lá, Pingu, trocar de roupa, dá tchau para a galera, eu vou comer, eu vou comer, isso, vai comer lá então, eu tenho que trocar de roupa, não, 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 pode comer sim, Pingu, vai pelo coberto, tá, vamos pegar essa chuva, ai, tudo na minha vida, né, esse garoto, fala a verdade, Oliveira, casal, Beraldo, eu estou suportável com duas câmeras, suportável com duas câmeras, não posso negar não, 90 mil inscritos, o que faremos? Uma live de 5 horas, 5 horas de conteúdos ininterruptos, 5 horas de quadros, momentos, vídeos, papo, resenha, emoção, e muita conexão entre vocês e eu, que vocês me fizeram chegar até aqui, e vão me levar aos 90, e quando chegarmos aos 100, então, aí, é só história, deixa quieto, que o resto é comigo, se inscreve, só clicar aí, inscrever-se, é de graça, rapidinho, prático, simples, e vai garantir para você, uma surra de conteúdos, todos os dias, todos os dias, segunda, segunda, conteúdo, aqui no canal, Fernanda Gentil, não esquece, o que vocês acharam, café com resenha, hoje rendeu, hein, café com resenha, acho que eu posso até, acho que eu posso até, café com resenha, acho que eu posso até encerrá-lo, o que vocês acham, um, um, hein, é, 5 horas de live, 5 horas, tá, muito obrigada pela companhia, e mais um café e resenha, de hoje. E aí E aí